A população de Rio Claro já sabe que nós temos um pré-projeto pronto para aquela área, o projeto já existe. E nós fizemos contato com o governo do estado através da ESP, onde nós tivemos a autorização do da ESP para estar elaborando um RAP, que é a licença ambiental, que é um dos primeiros passos que nós temos que dar para concretizar realmente a transferência do Aeroclube aqui da Avenida 29 lá para o Campo do Cocho. Não tem necessidade de se fazer um outro tipo de licença, que é o IARIMA, que é uma licença muito mais detalhada. E nesse sentido, essa consulta que nós fizemos da ESP, ele nos deu essa liberação, que só com o RAP seria o suficiente para o município de Rio Claro para a instalação do aeroporto lá na região do Campo do Cocho. Então foi mais um passo que foi dado, é uma coisa que demanda algum tempo, essa questão de licença ambiental. É só ver aí a Belo Monte lá, a hidroelétrica que nós temos aí no norte do país, o problema que se teve e outros problemas que se tem aí por causa de licença ambiental. E a gente, com uma forma mais simples, através do RAP, nós vamos dar mais um passo para a concretização do novo aeroporto, do Aeroclube, lá na região do Campo do Cocho. Isso aqui é uma área do município. No governo do Claudio Mauro, através do doutor Rui Fina, nós conseguimos, através do uso do Capião, nós conseguimos regularizar aquela área para o município de Rio Claro. São mais de 250 mil metros quadrados de área livre para a construção, para fazer uma intervenção. Já tem um projeto pronto também de urbanização daquela área. Mas a sociedade, de uma forma geral, lógico que o prefeito e a Câmara Municipal e a sociedade vão estar discutindo. Mas eu vejo para aquela área, nós vamos ter diversas atuações, seja na área do plano imobiliário, como também de prédios públicos, como talvez alguma coisa relacionada a um parque, coisa do tipo. Que já dentro desse projeto, que já está elaborado, contempla essas três intervenções lá na região da Avenida 29, no antigo aeroporto Ademar de Barros. Mas sempre a sociedade, lógico, que vai ser ouvida pela classe política.